O mês de outubro, também conhecido como o mês de conscientização e de luta em combate ao câncer de mama, foi marcado por homenagens em Gaspar. Este mês, a Rede Feminina da Cidade completou 30 anos desde a sua fundação e foi lembrada em sessão solene na Câmara de Vereadores na noite desta quinta-feira. É um trabalho voluntário, elas se dedicam, tiram um tempinho da sua vida pessoal para fazer esse grande trabalho voluntário, que é ajudar as mulheres aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer. E a Câmara Municipal não poderia se furtar nesse momento, fazer essa singela homenagem, são 30 anos de história aqui dentro do município, ajudando e salvando muitas mulheres. Muito gratificante, a Rede Feminina se sentiu muito feliz pela Câmara de Vereadores, por ter feito essa homenagem e ter lembrado, com o nosso trabalho voluntário, foi muito gratificante. Na mesma ocasião, foi inaugurada a Galeria Lilás da Câmara de Vereadores de Gaspar, um espaço dedicado às mulheres que já passaram pelo poder legislativo da cidade. A gente vem falando sobre a Galeria Lilás há bastante tempo, aqui dentro da Câmara. Na verdade, desde 2017, quando eu assumi, por exemplo, como vereadora, a gente sabe da importância da luta da mulher, sempre buscar o seu protagonismo, sempre buscar o seu espaço. Aqui dentro da Câmara de Vereadores não é diferente, somos duas mulheres nessa legislatura e apenas sete mulheres foram eleitas vereadoras no município de Gaspar, sendo então também duas vice-prefeitas no município. Então a gente tem que valorizar a nossa história, tem que valorizar as mulheres na política e a gente aqui dentro da Câmara trabalha muito em prol das mulheres, não só na questão da saúde, não só na questão da violência contra a mulher, mas enfim, tudo. E a Galeria Lilás é exatamente para contribuir, buscando esse espaço de protagonismo da mulher na política gasparense, porque de fato é de ser comemorada. E a gente espera que muitas mulheres ainda possam ocupar a Galeria Lilás aqui no município de Gaspar.